Música 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 Cuidado, meninos, vai ser atrapelado Música 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 O que você está fazendo aí? Eu comoi tão fome, procuro comida. Vem cá, senta aqui. Cadê a sua família? Não tenho. Neste livro, menino, está escrito as palavras de Deus. José do Egito, filho obediente de Jacó. Deus estava com ele. Seu pai foi acampar com a família. Vejam, o sonhador nos encontrou. Vamos matá-lo e jogá-lo naquela cisterna. É isso mesmo, irmão. Ousar. José é nosso irmão. Irmão, irmão. Ele não fica bonito com essa túnica? Para falar a verdade, Dan, ele parece mais uma donzela. Vamos acabar com ele? Ei, ei, ei. E ela é jovem. Sonhos Reais. Um filme baseado em fatos reais. Eu sou daí que surgiu as ideias de dar início ao filme Sonhos Reais. Onde desde os meus seis anos de idade, comecei as gravações desde pequenininho. Mas a gente vem melhorando cada vez mais o filme, conquistando novos amigos, que são esses atores, que estão sempre aí conosco nas gravações. E que a gente não tem pressa. Então, brevemente, com força, nós vamos conseguir ainda lançar o filme. Para mim, significa muita coisa. Porque eu vejo que houve uma repercussão muito boa em todo veículo de comunicação, na mídia de uma forma geral. Principalmente através da internet, onde o vídeo está sendo divulgado. Existem vários blogs de várias comunidades. Mas no início, quando eu fui... Quando eu fiquei sabendo da gravação do filme e as datas para a gravação das cenas foram marcadas, eu não tinha ideia do que seria representar Tamar, a Nora, de Judá. Atualmente, eu me sinto verdadeiramente lisonjeada. Primeiro que eu não conhecia a história propriamente dita. Algumas coisas a gente já havia lido nas passagens bíblicas. Mas não exatamente como eu pude conhecer através do roteiro do filme. E a outra parte que foi difícil foi a questão de a gente se adaptar ao cenário. De a gente se adaptar às roupas. E também a parte de que a gente precisou encontrar um dia ensolarado, apropriado. Para demonstrar que estávamos vivendo naquela época e naquele lugar. Então, foi um pouco difícil, sim. Mas eu acredito até que tenha sido bem mais difícil para o nosso diretor, o Teógenes Nazaré, que teve que ter imaginação para encontrar os cenários. Que hoje, quem vê, acredita que nós estávamos lá onde os fatos ocorreram verdadeiramente. E não aqui, em Manhã Sul. Ele... Em todo lugar. Não é só em Manhã Sul. E a gente sabe que esse trabalho é para ajudar, né? Não para atrapalhar. E ajudam muitas famílias com esse filme, graças a Deus. Eu tenho certeza que esse filme vai render. A gente vai ajudar muito mais, né? E esse filme vem mesmo do Teó. Eu tive que usar um pouco de maldade com o José, mas eu fui uma experiência ímpar na minha vida. É um projeto único no Brasil, onde participa toda a comunidade de Manhã Sul. E também tem o seu fundo assistencial, cuja renda vai servir para as entidades filantrópicas de... E já tem três anos, quando eu recebi esse convite, para mim foi um privilégio fazer parte de uma equipe tão voluntariosa, de uma equipe tão bonita, tão organizada. E claro, com as dificuldades de gravação, poder passar imagens fabulosas através de uma câmera. Sinto-me lisonjeado, né? Bastante feliz com a proporção que esse trabalho tomou, não somente aqui no Brasil, como em maior parte do mundo. As publicações em sites, blogs do mundo inteiro. Quero agradecer a todos vocês, tá? Donos de sites, de blogs, jornais que têm publicado. Porque é uma obra inteiramente social e cultural, onde o principal objetivo é estar ajudando entidades, instituições carentes e parcerias. E brevemente estaremos fazendo o lançamento tão esperado de tantas pessoas, deste trabalho, deste projeto altamente social e cultural, que é o filme Sonhos Reais. Vamos contar com toda a mídia, estamos aguardando aí um apoio para que possamos conseguir um equipamento melhor somente para a edição do grande trabalho que é o filme Sonhos Reais.